O mundo vai começar Eu vou no almoço, só vou se usar o forno Pra você pagar e jogar sabreis Mas o trigo que fazer a pano Alongar, retocar, escalar, sentir bem Então eu parar, almejar, se eu for sobrar E parar um pouco mais, sem nunca terminar Depois do meu cabelo inteiro escovar Mas sem sair deste mesmo lugar Imaginando, mais quanto, mais quanto A minha vida vai começar Preciso descobrir Minha luta agora Vem por ti, deixa eu vir Tantos dias Olhando das minhas Tantos anos Rezatizam Tantos dias Tantos dias Tantos dias Tantos dias